Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, nós preparamos um programa especial, apenas com processos de relatoria de magistradas que atuam no TST. Nós começamos com um caso julgado pela sessão 2 de dissídios individuais. Uma indústria de Curitiba, no Paraná, foi condenada a pagar integralmente, com adicional de 50%, os intervalos intra-jornada não concedidos a um encarregado. A ação originária foi ajuizada em 2013, quando o Código de Processo Civil de 1973 ainda estava em vigor. No processo, a indústria têxtil Propex do Brasil havia sido condenada a pagar apenas o adicional de 50% a um encarregado, mas não o valor da hora em si. De acordo com o juízo de primeiro grau, a hora normal relativa ao intervalo já havia sido paga, com o salário contratado. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho por meio de uma ação recisória, dispositivo legal usado para desfazer uma decisão definitiva. O fundamento foi o artigo 485, inciso V, do antigo CPC, que admite esse tipo de ação em caso de violação literal de dispositivo de lei. A relatora do recurso na sessão 2 de dissídios individuais do TST foi a ministra Morgana Richa. Ela destacou que o foco da discussão foi saber se houve violação literal do artigo 71, parágrafo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com o texto em vigor, antes da reforma trabalhista, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ainda de acordo com a ministra, a jurisprudência consolidada do TST é a de que o dispositivo com a redação anterior à reforma trabalhista deve ser interpretado no sentido de impor o pagamento do período integral do intervalo violado acrescido de 50% e não apenas do adicional legal, sem prejuízo da contagem da efetiva jornada para efeito de remuneração. Esse era o teor da Orientação Jurisprudencial 307 da SDI 1, posteriormente aglutinada ao item 1 da Súmula 437 do TST. Assim, a Sessão 2 de Dissídios Individuais condenou a Propex a pagar integralmente, com o adicional de 50%, o intervalo intrajornada não concedido ao encarregado. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto